É isso aí gente, vamos para mais um Fala Lá Terráqueos, e hoje vamos falar de livro, né, um livro que eu acabei de ler, levei um tempinho, quer dizer, reler, que eu já havia lido uns tempos atrás, voltei a ler e demorei um pouco, mas terminei e vou falar porque ainda está fresco na cabeça, um gato de rua chamado Bob, é de James Bowen, é a história real de James, o autor, e de Bob, um gato que ele achou, ele estava morando no prédio, e de repente o gato ali apareceu no corredor do prédio, ele não sabia de quem era, e começou a cuidar do gato, e foi cuidando, cuidando, e o gato acabou sendo dele, ou seja, ele acabou adotando o gato, e ele estava em recuperação de vícios de drogas, muitas coisas tinham acontecido na vida dele, ele já tinha morado na Austrália, aí foi para Londres, na Inglaterra, aí morou na rua, teve vários empregos, teve uma banda, chegou até a ter quase uma gravadora, fundou com um amigo, mas tudo foi se perdendo por causa das drogas, aí os pais se separaram, a mãe na época foi para a Austrália, vivia na Austrália, voltava para Londres, até que ele decidiu deixar a mãe ir na Austrália, e voltou para Londres, e a partir daí, muitas coisas aconteceram, entrou no vício, foi ali, muitas coisas foram se desenvolvendo, até que ele realmente resolveu ali começar a ficar limpo, e nesse meio tempo, acabou encontrando o gato, que modificou toda a sua vida, e o livro faz assim uma narrativa muito boa também, das pessoas que vivem e moram na rua, ou seja, durante um tempo, ele tocava na rua, ou seja, tocando na rua, em vários pontos, principalmente turísticos de Londres, para ganhar o dinheiro pessoal, ou seja, ele ganhava o dinheiro que o pessoal dava, conforme ele ia cantando as músicas, e nesse meio tempo, conheceu o gato, o doutor gato, começou a cuidar do gato, até então ele não cuidava de ninguém, nem dele muito pobre, e aí ele começou a cuidar do gato, e ele começou a modificar a sua vida, porque tudo que ele fazia era em intenção ao gato laranja pobre, e começou a modificar, a pensar que tudo que ele tinha que fazer, que ele tinha que continuar limpo, que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que dar comida para o gato, então tudo isso foi ali modificando, ele foi ali realmente pensando que tinha uma responsabilidade, e esse gato mudou a vida dele, e aí também faz toda uma explanação de como é viver, morar, e ao mesmo tempo trabalhar na rua, basicamente as pessoas não olham muito para a sua cara quando você trabalha na rua, é mais os turistas, mais aquelas pessoas que de repente passam a ter um contato com a pessoa, passam a ter uma certa compaixão, mas em um grande momento, alguém que trabalha na rua, quem vive ali do expediente de ganhar o dinheiro das pessoas que estão na rua, realmente é uma pessoa invisível. Essa narrativa toda vai dando, ele vai ali fazendo sucesso, quando ele sai do gato, durante o tempo ele não tocava com o gato, ele ficava sozinho, conheceu o gato até que um dia ele levou o gato, o gato sempre andando no seu ombro, e aí todo mundo começou a perceber o gato, e aí começou o sucesso de ele ganhar mais dinheiro porque as pessoas iam, e na verdade tinham fotos, os turistas falavam com o gato, e um monte de coisa foi acontecendo, e se transformando na vida dele, ele realmente percebeu o quanto o gato havia mudado a vida dele, e isso, lógico, transborda um monte de histórias, ele tem alguns traumas com a mãe, depois no final ele realmente consegue passar o Natal com a mãe na Austrália, e vive assim, o gato foge duas vezes, mas ele consegue recuperar o gato, e vão vivendo ali umas histórias mirabolantes entre pessoas, gatos e outras histórias, e a vida real, ele conta tudo isso. E aí até que um dia ele percebe que o gato chama a atenção de vários turistas, e aí os turistas começam a falar que o gato já era famoso, ou seja, alguém filmou o gato, colocou no YouTube, e todo mundo já conhecia o gato, toda parte do mundo, todo mundo já via, e ele nem tinha ideia disso, é porque na época ele morava num prédio, não tinha computador, nunca acessava a internet, e aí ele foi na biblioteca e descobriu realmente que seu gato já era famoso em várias partes, e aí mais transformações se deu. Esse é o primeiro livro, o Gato de Rua Chamado Bob, depois há outros, deixa eu ver, parece que é mais três, deixa eu ver, vou discutir, todos os três, ah sim, aqui, deixa eu enxergar aqui por exemplo, tem um gato de rua chamado Bob, o Mundo pelos Olhos de Bob, e Bob, um Gato Fora do Normal. São três livros, eu só li esse primeiro, há um filme também baseado num livro que eu não assisti, mas o livro é muito bom, é fácil de ler, tranquilo, e bem detalhado, ele escreveu com a ajuda de outras pessoas, as pessoas foram ali mostrando pra ele, ele termina o livro no momento que ele descobre, esse primeiro livro no momento que ele descobre que o gato é um sucesso, então ele não havia escrito nenhum livro ainda, e isso modificou a vida dele todo, e hoje ele ajuda várias pessoas, trabalhando numa ONG de caridade, e ao mesmo tempo ajudando vários animais, é isso aí. Então, é a transformação de que um gato fez na vida de uma pessoa, é isso aí, gente. Então, um gato de rua chamado Bob, vale a pena ler, é bom, e também para refletir sobre as mudanças que podemos fazer em nossas vidas apenas tendo um animal, apesar que de vez em quando é muito estressante. Nossa, que diga, né? É isso aí, gente, fiquem conosco, deixem seu like, se inscrevam no canal, e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos! Fala Terráqueos!